O Messias está chegando! O milagre vai acontecer! Não haverá mais trevas para os aflitos, pois a luz virá e brilhará sobre nós. O príncipe da paz, o príncipe da paz, ele está vindo, é um menininho tão maravilhoso, ele reinará para sempre, sobre todas as nações. Pode vir, Messias, nós estamos te esperando! O Messias, o Messias está chegando! O milagre, o milagre vai acontecer! Não haverá mais trevas para os aflitos, pois a luz virá e brilhará sobre nós. É o príncipe da paz, ele, ele, ele está vindo, é um menininho tão maravilhoso, ele reinará para sempre. Pode vir, Messias, nós estamos te esperando! The Messiah, the Messiah is coming! O príncipe da paz está vindo, não haverá mais trevas para os aflitos, pois a luz virá e brilhará sobre nós. É um menininho, é tão maravilhoso! Pode vir, Messias, nós estamos te esperando! O Messias, o Messias está chegando! O milagre, o milagre vai acontecer! Não haverá mais trevas para os aflitos, pois a luz virá e brilhará sobre nós. É o príncipe da paz, ele está vindo, ele está vindo, ele vai reinar para todo o sempre, sobre todas as nações. Pode vir, Messias, nós estamos te esperando! O Messias, o Messias está chegando! O príncipe da paz está vindo! Não haverá mais trevas para os aflitos, pois a luz virá e brilhará sobre nós. O príncipe da paz, ele está chegando! É um menininho tão maravilhoso! Pode vir, Messias, nós estamos te esperando! O príncipe da paz, o príncipe da paz está vindo! O milagre vai acontecer! Não haverá mais trevas para os aflitos, a luz virá e brilhará sobre nós. Ele está chegando! Pode vir, Messias, nós estamos te esperando! O príncipe da paz, ele está vindo, ele está chegando! E não haverá mais trevas para os aflitos, a luz virá e brilhará sobre nós. Escarga! Um ciclo de Deus! Um ciclo de Deus! Um ciclo de Deus! Anunciando o que está perto O reino de Deus, o reino de Deus Encontre-nos sobre as pernas O Messias esperado Só luz brilhará, só luz brilhará Glória ao Senhor, o rei salvado Desejado das nações, sim, virar Minha terra se enxergar com sua glória Desejado das nações, sim, virar Minha terra se enxergar com sua glória A vida esperamos Com a presença desejamos Precioso tu és Precioso tu és Com a graça nós veremos E aos teus pés nos prostraremos Serás nosso rei Serás nosso rei Serás nosso rei E aos teus pés nos O desejado das nações, sim, virar Minha terra se enxergar com sua glória Só luz brilhará Só luz brilhará Só luz brilhará Se brilhará Se brilhará Com sua glória Com sua glória Desejado das nações, sim, virar E aos teus pés nos E aos teus pés nos Miserável essa Ah, mas eu não sei se isso é problema De Detran, de Denatran De prefeito, governador Mas eu processo até o presidente Mas esse negócio não fica assim Ah, não fica mesmo Calma Calma Alfredo Ô, Alfredo Maurício, cara Tudo bom? Pois é, eu não estou muito bem, não Você sabe aquela viagem Que eu falei que faria? Cara, você não acredita Eu caí num buraco Cortou dois pneus É, amassou a roda, cara Complicado Não, não E você não sabe da maior Liguei para a seguradora Eles falaram Ah, véspera de feriado Então, sem disponibilidade de atendimento Sem previsão, cara Dá para acreditar um negócio desse? Você paga uma grana A hora que você precisa É isso aí É, não Não é fácil, não Amigo Estou te ligando pelo seguinte, cara Estou precisando demais de você Não posso ficar aqui E não tenho o que fazer, cara Você sabe como eu sou com o carro? Carro novo, poxa Você não tem como, sei lá Pegar um step, alguma coisa Me tira dessa, amigo Ô, cara Sério Eu não ligaria para você assim Você sabe, pô Eu já liguei para quatro pessoas Ninguém me atendeu Mas não pode por quê, poxa Ah, Alfredo Você está de brincadeira comigo, né? Poxa, brincadeira Ô, cara Eu estou te falando que eu estou aqui perdido Não sei onde eu estou Estou aqui com o carro parado Não sei o que fazer Posso ser assaltado aqui nesse lugar E você fala que não vai Porque vai deixar levar cachorro para veterinário, cara? Ah, você está brincando comigo Não Brincadeira Depois também Você vem com aquele papinho Aquela boca mole Quando você precisa, meu amigo É Você vem aqui que eu que sou o chegado do presidente Que eu que vou te ajudar É Não Tudo bem, cara Não vem não, né? Não, então tá bom Pode deixar Pode deixar, pode deixar Pode deixar Tá bom Obrigado, viu? Idiota Ô, gravatinha Gravatinha Você quer que eu olhe o carro aí para você? Cara, você não dá conta de olhar nem para a sua vida Vai olhar o meu carro? Se faltava essa, você ia ser assaltado agora Que isso, moço? Eu não sou ladrão, não Pode deixar o seu carro trancadinho aí Que não vai acontecer nada com ele Eu moro aqui no local Eu cuido de todo mundo aqui Mora aqui no lugar? Isso é lugar de morar, cara? Esse lugar Deus esqueceu O diabo achou Eu não moro aqui porque eu quero, não A vida me trouxe para cá E todo ano é a mesma coisa Prometem, prometem que vai mudar a vida da gente E aí? Muda alguma coisa? Não mudam nada Promessa de homem não se cumpre Eu já até pedi esperança É Já vi que eu não saio daqui tão cedo Também não tem ninguém me esperando Nem família, nem amigo Só um milagre mesmo O milagre está chegando Está chegando o milagre O milagre vai acontecer O príncipe da paz está chegando Para de falar bobagem, seu louco Eu não acredito em você não Mas bem que podia vir alguém aqui Tirar a gente desse buraco O que foi que você está brava aí, Graciela? Que louco, louco Está querendo encher a rua de gente Que não cabe ninguém mais, não Cabe, não Aliás, cabe sim Cabe você, bonitão Má cheiroso Má cheiroso aí, gente Oh, vem, oh, vem Emmanuel Vindar o povo de Israel Palmeiras, o sol, o meloar Até seu filho aqui rancar Cantar, 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 Emmanuel Vamos prestar, o nosso Deus Com grande voz, anunciar Que Deus está o Senhor, Emmanuel Amém E reviremos caminhar Cantar e cantar Cantai, Emmanuel, connosco está o nosso Deus, com grande voz, anunciai, vindo está o Senhor, Emmanuel. Cantai, cantai, Emmanuel, connosco está o nosso Deus, com grande voz, anunciai, vindo está o Senhor, Emmanuel. Ele vem em paz, Ele vem em força, Ele vem pra nos salvar, ou sim, Ele vem, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Ele vem em força, Ele vem em força, Ele vem pra nos salvar, ou sim, Ele vem pra nos salvar, ou sim, Ele vai, a Ele toda henri, com grande voz. Viva está o nosso Deus Com a sua luz em nós brilha E as nossas vidas vencerão Despeça as nuvens sobre nós Das trevas vem nos afastar Cantar, cantar, preparar o ar Vamos nos vestar, vamos nos vestar Vamos nos vestar, vamos nos vestar O Senhor, Emmanuel E as nossas vidas vencerão Vamos nos vestar, vamos nos vestar Por nosso Deus O Senhor, Emmanuel E as nossas vidas vencerão E as nossas vidas vencerão A igreja da arma levaram Mas nos vestar, vamos nos vestar Nos vestar, vamos nos vestar A luz The light Rompendo a escuridão Vencendo o mal e o temor É um menino Emanuel Eu vejo amor, esperança Graça Vejo a glória de Deus Deus vindo a nós Ei, não estou falando Esse louco Está querendo encher a rua de gente Primeiro esse tal de Emanuel Quem é esse cara? Agora essa tal de graça Gracinha aqui Sou eu Acerta outra mulher aqui não É o rei O rei, você não vê O rei que virá para nos dar esperança Um rei Aqui Nascendo entre nós Será que tem que ser louco para ver? Vejo amor Esperança Vejo graça Vejo a luz Vejo glória Vejo Deus 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 Vindo a nós Se levanta e resplandece Aleluia Aleluia A luz chegou Sobre ti virá surgindo Perto está o Senhor A luz rompe a escuridão Vence o mal e o temor Nova vida e esperança Ele dará Se levanta e resplandece Vejo amor Vejo amor E esperança Vejo graça Sempre em vós Vejo a luz Vejo a glória Vejo glória Vejo Deus Vejo Deus Vejo Deus Vindo a nós Menino nascerá Paz na terra Os homens bons Nova vida e esperança Ele se quebrar A sua verdade venceu Todo mal ele venceu Toda língua se confesse Que ele é rei Deus é o mundo A alegria Que pra sempre Feitará Vejo amor E esperança Vejo graça Sempre em vós Eu vejo a luz Vejo a glória Vejo glória Vejo Deus Deus, Deus, Deus Vindo a nós Eu vejo o rei Numa manjedoura A luz do mundo Que veio brilhar Vejo o que eu vejo Eu vejo o rei Numa manjedoura A luz do mundo Que veio brilhar Vejo o que eu vejo Eu vejo o rei Numa manjedoura A luz do mundo Sim, que veio brilhar Vejo o que eu vejo Eu vejo o rei Numa manjedoura A luz do mundo Sim, que veio brilhar Vejo o que eu vejo 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 Vejo a graça Vejo a graça em nós Vejo a luz Vejo glória Vejo Deus As suas balanças Vejo a luz 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 Vejo as glórias Vejo Deus Com seu amor Com sua graça Com Seu poder Sobre nós, sobre nós Neste lugar Ele é o rei Ele é o rei Sua graça está sobre nós Aleluia Oh, balaí Fala de las montanhas Oh, balaí Que Cristo já nasceu Oh, balaí Fala de las montanhas Oh, balaí Que Cristo já nasceu Eu vejo amor, esperança Vejo graça entre nós Vejo a luz, vejo glória Vejo Deus em nós Vejo amor Vejo a luz, vejo glória Vejo Deus em nós Vejo Deus em nós Seu amor Sua glória Seu poder Está sobre nós Vem, Senhor Com o Seu poder Vem, Deus Sobre nós Neste lugar, Senhor Vem Aleluia Graças a Deus A chuva estiou Meu amor Eu te confesso uma coisa Eu estou cansado, viu Ai, eu também estou cansada E com muita fome Ai, eu também estou com fome Mas eu queria comer uma coisa diferente Diferente de quê? Ah, uma jaca 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 frita Amor, a gente não conseguiu nem um lugar para ficar Quem dirá jaca e jaca frita? Ah, eu queria uma jaca Não, você está cansada Acho que você está mais do que eu, na verdade Vamos sentar aqui Vamos descansar um pouquinho Ai, jaca frita Meu Deus Me ajuda Meu filho, você quer comer jaca, meu filho? Não é possível Vamos recostar um pouquinho e descansar Ai Ai, meu Deus Eu nunca poderia imaginar que eu carregaria tamanho milagre dentro de mim É verdade Eu, tão pequena Nossa, eu estou feliz demais Eu também, meu amor E essa noite, esse lugar Tudo é tão maravilhoso A gente não merece tanto amor Mas Deus tem sido bom demais com a gente, não é verdade? Obrigado, Senhor Muito obrigado É tão maravilhoso Noite sem igual Mistérios e milagres Revelam a promessa É tão maravilhoso É tão maravilhoso O céu em resplendor E anjos cantam glória O Salvador chegou Meu bebê Sua luz encheu de glória Meu coração Não posso entender Mas eu me prostro Mas eu me prostro a Ti Me agradeço Por Tua graça Prosto a Ti Pra Tua amor Eu não mereço Prosto a Ti Tu és digno, santo e santo Meu coração Meu coração se alegra E canta És maravilhoso É tão maravilhoso Um bebê Um bebê nos veio Sua vida nos trará luz Sua morte é salvação É tão maravilhoso Como entender O grande amor de Deus por nós Mandou Seu próprio Filho Bem direi Minha vida se alegra No Salvador Entrego o meu viver Santo a Ti Eu me prostro a Ti Me agradeço Por Tua graça Prosto a Ti Tanto amor Eu não mereço Prosto a Ti Tu és digno, santo e santo Meu coração se alegra E canta És maravilhoso És maravilhoso Só Tu és digno O Rei dos teus Em nossos corações Perdem Temos Teu altar E canta É tão maravilhoso Eu me prostro a Ti 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 Meu coração se alegra Eu me prostro a Ti 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 Espera aí Espera aí que eu te ajudo Calma Devagar Ai, ai A cidade é tão grande E tantas pessoas indo e vindo Sem saber que estão perdidas, né? Seria tão bom se elas percebessem que Deus O que foi, irmão? Uma dor Ai, meu Deus Ali Vamos sentar ali Eu vou ter que buscar ajuda Já está perto de nascer Senta aqui Tanto tempo andando Ai, meu Deus, o que será que está acontecendo com as pessoas? Tanto egoísmo, tanta indiferença Ninguém se importa com o outro Elas não estão nem aí Onde isso vai dar, meu Deus? Acordem! 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 Arrependam-se Ele está chegando É o Salvador Recebam o Rei Acordem Ele está vindo Acordem Acordem O coração Tão pobre só A procurar Amor e paz Chamando está Seu Redentor Receba o Rei 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 Aleluia Aleluia Rei dos Reis Deus conosco Deus conosco Emmanuel dotted devução Ela dairy das Ricaz поверх aparece celular antepова ᵃᵘᵘᵗ Deus ganzp ET Aleluia, Rei dos Reis Deus conosco, Emmanuel Que cada ser lhe dê lugar O coração receba o rei Chamando está com doce voz Cordeiro é da salvação Terrível dor por nós sofreu Receba o rei, receba o rei Aleluia, Rei dos Reis Deus conosco, Emmanuel Que cada ser lhe dê lugar O coração receba o rei Preciso, Emmanuel Receba o rei Receba o rei Receba o rei Receba o Rei que está em mim Receba o Rei O Rei que está entre nós Receba o Rei Receba o Rei Vem, Senhor! Estava pensando, se esse neném nasce ali Será? No meio da rua Coitada, ninguém merece, viu? Ainda bem que eu não tive fim Só dá trabalho Hum, é mesmo Mulher, filho Inclua-me fora dessa Você quer saber? Meu negócio é ser solto Que é isso, mulher? Você enxerga? Vê se tem algum homem que vai te querer É, ninguém me quer mesmo, não? Mas, ó, tô nem aí Já tive marido, viu? Tive casa Eu sonhei Fiz tudo certinho Agora ele tá lá Pra minha melhor amiga E você não casou? E você não casou de novo? Casei sim Casei com o gorô Maridão Na pobreza e na doença Tá sempre comigo Até que a morte você fale Cachaceiro é tudo igual mesmo Olha, bonitão Nós temos mais em comum do que você Imagina Que isso? Também já tive vida boa Já fui madame Tinha carrão Ia pra salão de beleza Mas, ó, perdi tudo Perdi tudo que eu tive Todo mundo me virou as costas Eu até procurei ajuda Aí eu desisti Pra não ser pouco Resolvi ser larga Minha vida agora é essa Eu... Eu me lembro quando a minha mulher Foi ganhar o meu menino Quase que o neném nasce na rua Você tem filho, Donal? Eu tenho sim Eu tenho o Beto Nunca falou pra gente Já faz cinco anos que eu não o vejo Cinco anos que você não vê sua família? Cinco anos E não tem nem como eu voltar Mais pra lá É muito duro Essa vida aqui na cidade A vida na minha cidade nunca foi fácil É duro ver filho com fome A esposa chorando As contas chegando E você não poder fazer Nada Nada Aí eu decidi vir pra cá Tentar arrumar um emprego Ganhar dinheiro Depois trazer todos eles pra cá comigo Mas por que você já não trouxe eles? Pra quê? Passarem fome aqui comigo? Porque você não vai tão pra lá Como? Como que eu vou voltar pra casa? Como que eu vou olhar pros olhos do meu filho e da minha mulher? Eu era a única esperança deles E eu fracassei Não! Não percam a esperança Deus! Não se esqueceu de vocês Ele mandou seu filho Para que vocês tenham vida novamente Por que vocês tenham vida? Amém? Tudo vem e intros A luz brilhará Pra sempre, venha no milagre, pois Deus agirá, então tudo Ele fará. Quando não há esperança, e o choro não se vai, o caminho é tão escuro, não há ninguém pra te ajudar, cada dia é mais difícil, a angústia rouba a fé. Creia o Deus que te ama, que te ouve, que te vê, Ele fará, tudo sim, tudo sim fará. Pra sempre, venha no milagre, pois Deus agirá, então tudo Ele fará. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que dá perdão. Sua voz está chamando, se envide a mim, ó filho meu, pois dos teus erros não me lembro. Quero te abraçar, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Tudo fará, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Tudo fará, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, estão chamadas em um seu propósito. Criança, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Criança, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Criança, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Criança, sanarei tuas feridas, meu amor, te mostrarei. Chama-te a mim Quando Ele orará Tudo sem parar A vida brilhará Você me entrega A vida brilhará Pois Deus agirá Você pode ver O milagre chegará A vida brilhará Pois Deus agirá Ele orará Basta ouvir A vida brilhará Pois Deus agirá Tudo sem parar Tudo sem parar Tudo sem parar Criar 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 Um dia a casa cai para você Você fica pior que a gente Se é que já não está Escuta aqui Coloca uma coisa Nessa sua cabecinha aqui Eu nunca vou ser igual a você Eu não preciso de nada não E se eu precisar eu compro Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você precisa de Deus E isso você não pode comprar com seu money Deus 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 é para os fracos Ah Agora mesmo você está procurando ajuda e alguém para alguém te ajudar Alguém te ajudou? Alguém te ajudou? Deixa de ser orgulhoso cara Ser sozinho é bom para ninguém não Você pode estar rodeado por um monte de gente E ainda assim se sentir só Não quero mais essa vida para mim Quer saber? Eu também não quero essa vida mais não Eu tenho uma família me esperando E eu entendi Eu entendi que só Deus pode abençoar o meu lar Eu entendi Jesus Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi Deus vem abençoar O meu lar O meu lar Entrego a ti Minha família Ó Deus Sim Venha abençoar Sim Venha abençoar Faminto e sedento No mundo sem amor No mundo sem amor Procuro esperança Procuro esperança Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu sei que sou pequeno Tu Ouça o meu clamor Ouça o meu clamor Cura-me Cura-me Liberta-me Deus Deus Venha abençoar Deus vem abençoar O meu lar Entego a ti Minha família Ó Deus Se vem abençoar És meu esconderijo Em meio a tanta dor Em ti Em ti A esperança Preciso te encontrar Eu sei que sou pequeno Tu Ouça o meu clamor Ouça o meu clamor Cura-me E salva-me Deus Deus Venha abençoar O meu lar Entego a ti Minha família Ó Deus Venha abençoar Me abençoar Clama Oh, clama-nos 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 por ti, eu par Clama-nos Como eu preciso Clama-nos Clama-nos Preciso de ti Clama-nos Venha me restaurar Clama-nos A minha vida entrego a ti Clama-nos Tu és meu esconderijo Clama-nos Clama-nos Como eu preciso Clama-nos Como eu preciso Clama-nos 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 Eu me entrego a ti, ó Deus Clama-nos Venha me restaurar Clama-nos 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 Eu te entrego a minha vida Clama-nos Eu te entrego o meu ser Clama-nos Clama-nos Obrigado, Deus Minha família, ó Deus Se venha abençoar Porque o menino nos nasceu O Filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso Pai Eterno Príncipe da Paz Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Ele chegou Ele está aqui Cantai Cantai Ele chegou Ele chegou Ele está aqui Cantai 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 Chegou Cantai 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 lean Chegou, cantai, saudai o rei, canções Montanhas, vales e todo o seu Ao grande rei, cantai, ao grande rei, cantai Ao grande eterno rei, cantai Sempre atrás Cantemos todos em louvor Pois nos nasceu o Redentor Ao rei, cantai, rei, cantai Sempre atrás Sempre atrás Nossa alegria enfim chegou Sim, adoremos ao Senhor Cristo nasceu pra nos salvar Grande alegria Grande alegria veio dar Ao rei, cantai, rei, cantai Sim, cantai, sim, cantai Nossa alegria enfim chegou Sim, adoremos ao Senhor Teu reino é de identidade Trabalho, honra, sós As horas, minhas e suas mãos Vindo o seu grande amor Vindo o seu grande amor Noanto profano, não sefreram ao Senhor Sin, cantai, cantai O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus nas alturas e paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Messias chegou, glória a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem Ele quer bem. O Salvador nasceu! Eu estou tão confuso, eu sempre acreditei que um homem faz seu próprio destino, mas e ela foi traída pelo marido, não teve culpa de nada. E aquele rapaz Cinco anos sem ver a família Eu não consigo entender É em você que Deus está interessado Esse bebê Pode mudar a sua vida Para sempre Esse bebê Mas o que ele pode fazer por mim? Esse bebezinho Estou bonitinho Ele é a maior prova do amor de Deus Por você Ele é o filho de Deus prometido O seu nome É Jesus Deus olhou para nós Que estávamos tão afastados dele E nos amou E enviou o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não morra Mas tem a vida eterna Eu sei que pode parecer loucura Mas é a mais pura sabedoria de Deus Para aquele que crê Eu devo estar ficando maluco Isso é contra tudo o que eu pensei Em toda a minha vida Jesus Jesus Eu não sei bem como falar com você Mas eu acredito O Senhor é o filho de Deus Eu me sinto como se de todos Fosse o que mais precisasse Eu preciso desse amor E não é só você Todos nós precisamos dele E ele prometeu Que todo aquele que crê nessa verdade Teria a vida eterna Isso meu novo amigo É Natal Deus tanto o mundo amou Que o próprio filho deu Conosco veio estar O Deus Emmanuel A luz rompeu a escuridão Vamos celebrar ao Reino Grande alegria Hoje é Natal Seu amor tão grande Trouxe 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 Seu amor tão grande Cristo é Natal Trouxe 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 Sim, restaurou meu ser Pra sempre eu quero te adorar Eu vou adorar Vamos celebrar ao Rei com grande alegria Hoje é Natal Seu amor tão grande, luz e vida abundante Estou em Natal Seu amor tão grande, luz e vida abundante Vinde a prevenção Oh Filho de amor Cantamos glórias, glórias Glórias a Deus, glórias a Deus Glórias a Deus Vamos adorar Vamos adorar Oh Filho de amor Obre-te adoremos Obre-te adoremos Nós adoraremos Obre-te adoraremos Este é o tempo de cantar Este é o tempo de adorar Este é o tempo de entregar a sua vida Este é o tempo de cantar Este é o tempo de adorar Este é o tempo de entregar a sua vida Este é o tempo de cantar Este é o tempo de adorar Este é o tempo de entregar a sua vida Este é o tempo de cantar Este é o tempo de cantar Este é o tempo de adorar Este é o tempo de entregar Mas o Senhor vai vir a ele Quanto se livrar E por dia ele está E por dia ele está Hoje é o lugar Que Deus abençoe E por dia ele está Seu filho de mal no ar Cristo é o lugar Hoje é o tempo de entregar E por dia ele está Hoje é o lugar Onde podia cantar E me adorar Seu filho de mal no ar Seu filho de mal no ar Se levantar Se levantar E se Cristo é nosso, homem de lugar Adorei-nos ao Senhor Jesus! 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 Jesus, 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 Jesus... Fala pra quem está do seu lado, ele está entre nós. Você pode me ajudar com as palmas? Vejo amor e esperança, vejo graça entre nós Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus, Deus, Deus vindo a nós Vejo amor e esperança, vejo graça entre nós Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus, Deus, Deus vindo a nós Se levanta e resplandece, aleluia, a luz chegou Sobre ti virá surgindo, perto está o Senhor A luz rompe a escuridão, vence o mal e o temor Nova vida e esperança a nós virá Eu vejo amor e esperança, vejo graça entre nós Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus, Deus, Deus vindo a nós O menino nascerá O menino nascerá, faz na terra os homens bons Toda treva do pecado veio se quebrar Se será maravilhoso Se será maravilhoso, conselheiro forte, Deus Toda língua se confesse que Ele é rei Com o seu mundo, com alegria E pra sempre, Ele reinará Eu vejo amor e esperança, vejo glória, vejo graça entre nós Eu vejo a sua luz, vejo a sua luz, vejo glória, vejo Deus, Deus, Deus vindo a nós As palmas vem forte, central Eu vejo o rei com uma manjedoura A luz do mundo que veio brilhar Vês o que eu vejo Eu vejo o rei com uma manjedoura A luz do mundo que veio brilhar Vês o que eu vejo Eu vejo o rei com uma manjedoura A luz do mundo que veio brilhar Vês o que eu vejo Vês o que eu vejo Eu vejo Com a manjedoura A luz do mundo que veio brilhar Vês o que eu vejo 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 Eu vejo 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 Amor e esperança Vejo graça entre nós Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus Vejo amor e esperança, vejo graça em nós Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus Vindo a nós eu vejo Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus Com seu amor, com sua glória e poder Vindo sobre nós, sobre nós, nesse lugar Ele está em nós, Ele está entre nós, aleluia Aplauda o rei Olha lá, ormaí, mas Deus Justina para o rei Se Christ não conhece Olha lá, ormaí, aleance da bondade Olha lá, ormaí, em Cristo já nasceu Vejo amor e esperança, vejo graça em nós Vejo a luz, vejo glória, vejo Deus Eu sempre vejo a luz, vejo a glória, vejo a glória, vejo Deus vindo a nós Vejo a glória, vejo a glória, vejo Deus vindo sempre, vindo sempre em direção a nós Com seu amor, com sua esperança, com sua vida enchendo a nós Ao rei, ao rei, você pode aplaudir a ele bem forte Aleluia E aí E aí E aí Obrigado.